Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero realmente que sim. E hoje eu queria falar um pouco sobre motivação. Qual é o grande problema de motivação que eu vejo? Muitos jovens falam que se motivam com os vídeos que eu faço aqui no canal, com o meu Instagram, com as fotos que eu posto, com os TBT que eu coloco lá nas quintas-feiras, com algumas fotos da minha carreira, enfim, com outros trabalhos que existem na internet. Isso é muito legal, muito massa, muito bacana. Só que qual é o grande problema da motivação? O grande problema é que a motivação tem que se usar altos e baixos. E muitas vezes, vocês jovens, aliás, todos nós, a gente não entende isso. Então, principalmente quando a gente é muito jovem, a gente não tem esse entendimento. E a gente acha que quando a gente está no período baixo, ou seja, com pouca motivação, aquela é a hora de desistir, de jogar a toalha, né? Porque aquilo não foi feito pra você, é melhor encontrar outro caminho. Então, entenda uma coisa, tá? Motivação, a gente não existe ninguém, pelo menos eu não conheço, que esteja no estado de 100% motivação, motivação alta o tempo todo. Eu não estou motivado o tempo todo, tá? Então, se tem alguém que fala pra você que ele acorda 5 da manhã, todo dia, 365 dias por ano, vibrando, cara, esse cara tem que ser estudado ou ele está mentindo pra você, ele está performando, ele está sendo alguém que ele quer que você ache que ele é. Mas eu acredito que não é verdade. Todos nós temos os nossos momentos, a nossa baixa. Então, quando a gente não está motivado, tá? Isso é normal e você tem que entender isso. Não ache, por exemplo, que eu estou motivado o tempo todo. Que aquele cara que você acompanha, que de repente é um atleta, que de repente é um cara que estuda, que de repente é um professor, não pense que aquele cara está motivado o tempo todo. Sabe por quê? Porque às vezes você começa a se comparar. Pô, o Tenente Tiago Henrique está motivado pra caramba e eu não estou motivado, então eu sou um fraco, eu sou um lixo. Cara, não, não se compare com outras pessoas, tá? Primeira coisa. E a segunda coisa é que todos nós temos nossos momentos, nossos altos e baixos. Então lembre-se, o que você deve fazer quando você não estiver motivado? Você tem que usar aquele segundo elemento importantíssimo, que é a disciplina. Escreve isso em algum lugar, tá? Coloca aqui nos comentários isso que eu vou te falar agora, tá? Escreve isso nos comentários aqui, eu quero que você grave isso. Quando você não tiver motivação, você tem que usar a disciplina. Quando você não tiver motivação, você tem que usar a disciplina. Quando eu não estiver motivado, eu vou estar disciplinado. Então escolha ser disciplinado. Disciplina sim. Você tem como escolher. Eu tenho como escolher não jogar papel na rua. Eu tenho como escolher parar quando alguém está na faixa de pedestre pra que essa pessoa possa passar. Eu tenho como escolher não ficar mexendo no meu Instagram o dia todo porque eu tenho que estudar. Ah, mas eu não estou motivado. Beleza, mas você tem sim como escolher. Então disciplina, estar disciplinado, é algo que você tem controle. Estar motivado nem sempre. Porque às vezes você assiste um vídeo e fica super motivado, só que essa motivação dura 10 minutos. Então seja alguém disciplinado. Quando você estiver motivado, seja disciplinado. Quando você não estiver motivado, seja disciplinado também. Porque essa é uma das principais características que os grandes atletas, as pessoas que passam em concursos difíceis, enfim, qualquer pessoa que joga, joga entre aspas, qualquer pessoa que está envolvida em alguma coisa, num alto grau de desempenho, faz. Mas quando ela não está motivada, ela está disciplinada. Ela tem o seu planejamento e ela segue o seu planejamento à risca, independente de qualquer coisa. Então, quando eu não estiver motivado, eu estarei disciplinado. Quando eu não tiver motivação, eu terei disciplina. É isso que você tem que fazer, porque todos nós temos os nossos momentos de muita motivação e de pouca motivação. Beleza? Fera Missão, espero que você tenha gostado. Curte o vídeo aí, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau.